Eu devia ter comprado uma Pedra da Ressurreição. Eu acho que não dou dano com o Machado nela. Vai, 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 vai! Cuidado! É uma pena! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Regaça! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai! Vai, vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai morrer, vagabunda Boa, Três, filha da mãe Ah, como que pegou isso, cara? Você tá de brincadeira, cara Você tá fodido, minha parceira Nossa senhora Ah, mano, pegou isso, como? Qual caralho, vambora Tira nem dano da bicha, mano Vai, toma cuidado Vai, vai, vai Homem, come Ô, homem, filha da puta Você vai morrer agora Então segura Morreu, 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 morreu Aí Obrigada por libertar minha forma física Tenho apenas gratidão Por que estava presa? Por que estava presa? Cara, essa luta aqui foi punk Você ganha velocidade que percorre uma distância maior Consegui a velocidade que percorre uma distância maior Não dá pra defender, eu tô desviando Inimigo atacando Inimigo atacando Essa vagabunda Caramba A coisa tá ficando feita A coisa tá ficando feita Vai, 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 por favor Vai, 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 vai Bicha forte do caralho, mano Ah, liberdade O fim da maldição Que dia mais jubiloso Ui, essa é mais escandalosa que a outra Diga-nos, Milady Por que estava com essa forma física? Por que atacou? Eu não sei A alma de uma valquíria não se mantém pura em um corpo físico Pertencemos ao mundo espiritual É pra lá que eu vou Adeus Deus deixou a ser Quem? Por que? Eu acho melhor não especular Você sabe de algo Eu sou o único O mais inteligente do mundo Sei de muitas coisas Cabeça Ah Sigdon A rainha das valquírias Ela teria esse poder Na última vez que a vi Também estava corpórea Ela veio me visitar Muito tempo depois que Odin me prendeu Por que? Bom, temos um passado Por assim dizer Deixa eu já Beleza Eu vou pra valquíria Vamos fazer isso? Ao meu sinal Meu caneco Morri Morri Vamos morrer por pouco nessa Toma cuidado Toma 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 Segura! Segura, caralho! Porra! Essa aqui foi porradeira, hein, mana? Caramba, essa aqui foi porradeira, hein, mana? Nossa senhora! Sim, na última vez ela estava diferente, mudada, não só por ter assumido uma forma física, estava mais volátil, ela, eu tentei conversar sobre isso, mas ela só apareceu para dizer adeus, não pensei que, sinto muito, vamos achar ela, acho que ela não quer ser encontrada, entende, o que faria isso, não faz o menor sentido. A chance baixa é de ativar um benefício. Aí vamos ter que detê-la, as valquírias devem ser libertadas e nós somos os únicos capazes disso. Vamos lá! Caraca, amigo! Cuidado! Cuidado! Vai, 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 vai! Cuidado, vai! Cuidado! Vai, 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 vai! Vá, vai! Corre, porra, porra, porra! Segura a galera! Uau! Ah! Uau, uau! Caramba! Helheim será inundado de almas e Midgard se afogará em um mar de cadáveres vingativos. Não há vergonha maior para uma Valkyria. Devo partir. Para mitigar o desastre. Adeus! Caramba! Deixa eu tirar o webcam aqui, mano. Até já aproveito e faço um... Aí, ó. Eu faço uma thumbzinha para o vídeo ficar da hora, mano. Acho que essa é a resposta. A rainha se opõe ao Odin. Ela preveu os Valkyrias para desafiá-lo. Sigur odiava Odin, sem dúvida. Mas seu dever, sua responsabilidade... Ela abandonaria tudo isso para se vingar dele? Não acredito. O ódio é mais forte que o dever. Vamos procurar a rainha. Temos que detê-la. Porra? Tento muito, Mimir. Ah, tudo bem, rapaz. Foi Sigur que provocou isso. Só queria que... Bom, querer não adianta muita coisa. Como vamos encontrar? Eu não sei. Ela pode estar em qualquer lugar. Qualquer reino. Vamos encontrar. Nós precisamos. Midgard inteira depende disso. Isso aí. Vamos encontrar. Tá. Vamos que vamos. Outra Valkyria. A gente pode libertar ela? Não podemos deixar ela assim, cara. Não me apresse, cabeça. Vou atacar quando estivermos prontos. Atacar! Agora, vamos lá. Vamos lá. Não pode deixar ela. Vai, cuidado! Vai, cuidado! Vai, cuidado! Vai, cuidado! Vai, cuidado! Legal saber que você prestou atenção, bicho. É isso mesmo. Valhalla, o grande salão dos Enrediá. É o lar delas dentro de Asgard. Mas lá, elas estão sujeitas ao controle do pai de todos. E a relação entre as Valkírias e Odin eram tensas, na época em que eu fui seu conselheiro. Por quê? Bom, é uma história bem grande, rapaz. Por enquanto, que tal procurar umas pistas? Nossa, você voltou. Oi? Acho que ela não pode ouvir, rapaz. Os elmos devem conter só uma pequena parte delas. O resto deve estar indo a Valhalla, tentando consertar a bagunça feita por sua ausência. Mimmy, quem é ela? Gunnar, a senhora da guerra. Depois de algum conflito, de qualquer tamanho, era a primeira a aparecer escolhendo espíritos dignos para Valhalla. Uma tarefa horrível, mas ela se orgulhava. Qualquer conflito, impossível. É verdade. Suas irmãs ajudavam, claro. Mas Gunnar sempre era a primeira a chegar. Seu julgamento dos mortos era incomparável e um recurso valioso para Odin. Era uma das favoritas. Ah, Gondo. A bela Gondo. E aí? Hã? Só isso? A bela Gondo não tem nenhuma história? Ah, perdão, rapaz. Quando vejo Gondo, sempre fico sem fôlego. Gondo tinha uma língua fiada, mente aguçada e era tão formosa que literalmente enlouquecia os homens. Odin a proibiu de pisar em Midgard, pois loucura não é bem-vinda em Valhalla. Essa é ninguém menos que Girdrifo, mestra de armas em Valhalla, responsável por armar e treinar os enredeard de Odin. Usa o quê? Seu exército para o Ragnarok, o motivo da existência de Valhalla, aliás. Os enredeard esperam em um grande salão, bebendo, comendo e fornicando sem parar. Quando o Ragnarok começar, Odin vai convocá-los para lutar por ele. Girdrifo tem muito trabalho treinando esses caras. Essa, meus amigos, é cara. Valquírias são voláteis por natureza, mas, cara, essa moça é a tempestade em pessoa. É uma tempestade. É, calma e controlada. Até que o clima muda e a fúria da tempestade se libera. Era até bonito de se ver. Se você achasse um abrigo adequado, suas lágrimas lavavam os campos de batalha insegüentados. Essa é Rota, a seletora dos mortos. Todas as Valquírias não fazem isso? Não exatamente, embora sejam mais famosas por isso. E embora esta seja a sua maior responsabilidade. Você viu o que acontece com os mortos sem o julgamento das Valquírias? Relífagos. Isso mesmo. Rota, Gunar, escudo. Sem elas organizando pós-batalha, Rel fica cheio de almas que pertenciam a Valhalla. Uma situação lamentável. Rota deve estar abalada. Ah, e aqui temos Air, a curandeira. Uma Valquíria curando? Estranho. Air era estranha, para ser sincero. Bem tranquila, bem calma. Suas irmãs eram uma maré violenta. E Air, uma onda gentil. Ela curava os ferimentos de deuses imortais. E até de um sábio supremo, que certa vez bebeu demais e caiu de uma montanha. Ah, não me orgulho muito disso. Ora, ora. Hildar, senhora da batalha. Na verdade, ela se dava muito bem com Odin. Já com as outras Valquírias, nem tanto. Ela passava a maior parte do tempo em Midgard. Observando a discórdia entre os vivos e às vezes semeando um pouco também. Ela vivia pelo conflito. Alguns dizem que ela era o conflito. O que aconteceu com ela agora que está livre? Ouro, filha de um chefe poderoso. Ela morreu defendendo o pai de um ataque de salteadores. Ouro foi levada até Valhalla, onde escolheu devotar o pós-vida à busca pelo conhecimento acima de tudo. Uma conduta bem incomum entre toda a bebedeira e banquete dos habitantes de Valhalla. Como ela virou valquíria? Odin? Ele se identificou com a sede de conhecimento de Ouro. Ele a recomendou como historiadora das valquírias. Ele vem na frente! Ele vem atacando! Ele vem atacando! Ele vem atacando! Ele vem atacando! Toma! Toma! Cuidado! Cuidado, pai! Você vai ficar bem? Cuidado! Toma! Vai, Toma! Cuidado! Vai, Toma! Cuidado! Vai, Toma! Cuidado! Vai, Toma! Não! 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 O inimigo atacando! Obrigada, amigos. Vocês salvaram as Valkyrias. Sigrun, como isso aconteceu? Mimir? É você? Vejo que está livre, mas... A liberdade tem um preço, Milady. É verdade. Servimos ao Pai de todos por muito tempo, mas apenas em sua união com a rainha pudemos sentir o sabor da liberdade. Mas você não é a rainha? Só existiu uma rainha das Valkyrias, a deusa Freya. Quando Odin arrancou suas asas, eu assumi seu lugar, mas isso não bastou para o Pai de todos. Ele usou um feitiço arcaico e corrompeu minhas irmãs. Tentei conter o estrago, aprisionando-as onde não pudessem fazer mal algum, mas acabei sendo afetada também. Sigrun, desculpe por ser tão inútil. Eu podia ter feito alguma coisa, pelo menos tentado. O que vai fazer agora? Devo reencontrar minhas irmãs. Juntas poderemos restaurar o equilíbrio dos reinos. Aceitem a benção eterna das Valkyrias. Bom, conseguimos. Acho. Você não me parece muito feliz. É difícil uma cabeça reanimada ficar feliz com alguma coisa. Fico contente por termos libertado as Valkyrias. Tanta coisa podia ter sido lutada se ao menos eu... Você mesmo tinha esperança. Isso não importa mais. Está no passado. Olha, isso é bem animador vindo de você. Estou de bom humor. Os anões vão fazer poucos por aí. Seu pai só pensa numa coisa, né, rapaz? Com certeza. Cão senão. Cão senão.